Perala brigar pelos 4 meses, Letícia Gomas brigar pelos 13, Anny Vasconcelos brigar pelos 5 Será que rola uma imitação especial do Raul Gil pra comemorar? Vamos aplaudir! Quem vai vender o chapão? Eu não sei como é que ele fala, mano, é muito difícil, dói minha garganta É... Rafaela Zero brigar pelo Prime